Na outra partida do fim de semana, eliminação do meu Novo Hamburgo para o São José do Vida Arte. E nós fomos ao jogo na torcida secação, aquela. No final das contas, eu fui eliminada pelo meu sogro. Olha só. Uma noite especial, uma noite de decisão, uma noite nervosa. Vida Arte tá aqui fardado, contra mim. Só pra variar um pouquinho, mas eu quero dizer que eu sou anilada de coração, embora eu tenha me apaixonado hoje aqui no Paço da Areia. Eu já sei por quem, eu também me apaixonaria se eu fosse tu. Eu me apaixonei, meu coração está dividido. Leopardo, desce comigo, Leopardo. Olha por quem eu me apaixonei. Por essa coisa mais linda. Ele é filho do Jô, o atacante do Zequinha é o Pietro, também tá fardado. E agora, meu coração já não sabe mais. Tem noção de que ela veio de Novo Hamburgo aqui, Jô? Eu tô vendo, né? Eu joguei lá, eu sei que ela é o clube dela, mas hoje eu pretendo estragar na noite dela. Se Deus quiser, com uma vitória e com um gol. Jô, tu não me ensaiou dancinha pra pensar alguma comemoração contra mim, né, Jô? Tá de sacanagem. Não, 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 não sei nada não. Espero fazer, que na hora eu veja o que eu vou fazer. É mais ou menos uns 10 minutos, a Débora tá quietinha, sabe por quê? Porque o Zequinha tá atacando mais, mas o Novo Hamburgo, pra dar uma tranquilidade pra ela, tá se defendendo bem. O jogo tá bom, tá equilibrado. A Débora é Novo Hamburgo mesmo, Pedrão? Doente. Desde pequenininha? Desde pequenininha. Ela nasceu torcendo pro Novo Hamburgo. Quando nasceu, o pai dela já deu uma camisa do Novo Hamburgo pra ela. O Vidarte tá ganhando uma camiseta nova do Zequinha, porque a dele é ultrapassada. Ele é tão torcedor, ele é tão torcedor fanático, que a dele tá ultrapassada, entendeu? Preto para fora! O Preto chutou pra fora, Débora. Sabia, Preto, que eu poderia contar contigo. Só que não é só tu que tá secando o meu time. Olha aqui, ó, massagista do São José. Vem cá. Quer fazer o favor de parar, de dizer, vai ser agora, Débora, vai ser agora. Débora que tô ficando mais nervosa ainda, vou precisar de um calmante. Não é que o nosso time tá melhor que o Novo Hamburgo. Nós temos com 38 pontos e aí, de repente, nós vamos pegar o Grêmio na final. E aí nós vamos ser campeões do Aúcio. Olha o jogo no contra-ataque. O jogo vai atravessando ele, Misericórdia do Gramada, vai pela ponte de direita, instalada a grande área. Cruzamento da ponta esquerda, bola tocada pro jogo! GOOOOOOOL! Justamente do jogo que antes do jogo estava dizendo que faria um gol pra Débora de Oliveira. Cruzamento do Eliardo e ele estava ali na pequena área pra fazer o primeiro gol. Tá pintando o segundo semifinalista do campeonato gaúcho. O Grêmio já passou, agora tá passando o Zequinha, Débora. É só um gol. Eu não vou me entregar. Acho que a gente tem que ter um papo sério. Acabei fazendo o gol ali, fui abençoado ali. Infelizmente, o teu time, nós vamos, se Deus quiser, conseguir a vitória aqui hoje. É o final de jogo. Tá faltando pouco tempo. Bola aérea na grande área. Zulu não tá lá. Fábio! Se preparem o Colorado. Uma vitória sensacional. Tu é agorento, tu é pé frio. Zequinha, rumo ao título. Mas eu tô feliz que foi pra uma equipe merecedora de seguir adiante. Uma equipe que fez valer a fase classificatória, que fez JUSA, uma campanha maravilhosa. Eu só quero então que tu ensine pro Vidarte a dancinha que tu fez na hora do gol, já que tu disse que ia pensar, se ia fazer. Eu quero que tu ensaie aí ele pra ver se ele é correto. Oxi. Como é que é, vamos lá? Só dobra o gelo e flexiona. E balança aí, ó. Coisa linda, hein? Tá bem. Eu não sei o que é pior. Levar gol do Jô, ser eliminado ou ver o Vidarte aprender a dançar a dancinha africana. Manda um beijo ali pra quem tá em casa, então. Vidarte, vem mandar beijo. Todo mundo mandando beijo aqui, ó. Beijo. Beijo.